Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba E hoje eu quero mostrar pra vocês quanto que eu ganhei do YouTube em 2022 Esse vídeo já é um vídeo tradicional aqui do canal Eu faço ele praticamente todos os anos, se você procurar aí vai ter o resultado dos outros anos Então, eu quero mostrar pra vocês quanto que um YouTuber com um canal pequeno igual o meu Meu canal tá com 5.200 pessoas agora, então é um canal pequeno Ele é monetizado, acho que eu comecei em 2018, demorei uns 6, 8 meses pra monetizar Então praticamente desde 2019 Mas eu quero mostrar aqui quanto que eu ganhei do YouTube, beleza? Então, vamos aqui pra tela do meu computador E eu vou abrir o YouTube aqui e a gente vai ver os nossos resultados, beleza? Então, estamos aqui na tela, YouTube Tô com a minha conta do Iago Driver logada aqui Vou vir aqui no YouTube Studio Aí eu vou vir aqui no Analytics Vou colocar como Receita Vou colocar o ano de 2023 Então, no ano de 2023 Eu ganhei Deixa eu ver um outro gráfico aqui Ah, esse gráfico aqui é melhor Então, eu vou colocar aqui 2023 Perfeito Então, vamos lá Aqui em janeiro de 2023 Eu ganhei 31 dólares e 93 centavos Em fevereiro 29 e 68 Em março 33,08 centos Em abril 25 dólares e 69 centavos Em maio 28 dólares e 9 centavos Em junho 29 dólares e 84 Em julho 29 dólares e 18 Em agosto 19 dólares Em setembro 20 dólares e 29 Em outubro 17 dólares e 41 Em novembro 17 dólares e 17 Em dezembro 12 dólares e 49 Não sei o que aconteceu Meu canal fez ao contrário Em vez da Receita aumentar Ela veio diminuindo Mas tudo bem Pode ser o tipo do meu vídeo Pode ser meu conteúdo Que não está engajando Isso não faz mal Eu faço isso aqui realmente Porque Gravar vídeo do YouTube É uma parada muito legal Uma parada que eu gosto Eu compartilho meu conhecimento Tudo Eu sei que eu não consigo impactar Tantas pessoas como Um YouTuber aí Que tem Um milhão Dois milhões Dez milhões de inscritos Mas um pouco de gente Que me impacta Um pouco de gente Que me conhece Isso é o suficiente Para mim Beleza? Então Vamos pegar aqui 293 dólares E 85 centavos Vamos pegar um Uma calculadora Aqui do Google Vou pegar o dólar De hoje Lembrando que o Google Paga A cada 100 dólares Que eu recebo Então ele espera Com uma 100 dólares Ele me paga Espero acumular 100 dólares Ele me paga Então Eu não recebo Todo mês isso aqui Eu recebo A cada 3, 4 meses Ali Quando dá O intervalo Ali Que eu junto 100 dólares Então 293 e 85 293,85 Na cotação Do dólar De hoje Dá 1.444 reais E 92 centavos Então Isso aqui É um salário mínimo De um brasileiro médio Que eu recebi Fazendo vídeos No YouTube Esse último ano Beleza? Então A média Do meu canal Ali é uns 25 30 dólares Uns 120 150 reais Por mês Mais ou menos Então Esse foi O meu rendimento Agora Eu vou mostrar Para vocês Uma coisa Aqui A título De curiosidade O meu canal Olha só Todo o período Se eu colocar aqui Ele vai colocar Vai mostrar Desde que eu Criei o meu canal Olha Meu canal Começou aqui Em março De 2018 E ele foi Ser monetizado Em Outubro De 2018 Então Esses meses Aqui Eu não recebi Nada Pelas minhas views O que Que precisa Para monetizar Um canal Do YouTube Desde que eu criei O meu canal É essa regra Você precisa ter 4 mil horas Assistidas Ou seja As pessoas Têm que ter visto O seu vídeo 4 mil horas E você precisa Ter no mínimo Mil inscritos No seu canal Esse é o mínimo Para você conseguir Monetizar Um canal Do YouTube Então Eu estava Criando meus vídeos Estava criando Meu público Estava criando Minha audiência Ainda falava Da época Que eu era Uber Fazia Uber Aqui em Curitiba Eu postava Os vídeos ali Gravava os vídeos Dentro do meu carro Sem muita produção Sem muita edição Com a câmera Do celular mesmo Fazendo do meu jeito Ali Mas começou A dar resultado Foi 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 Meu maior pico Aqui Isso aqui Eu estava nos Estados Unidos Foi julho de 2019 Eu cheguei a ganhar 99 dólares E 43 centos Em um mês Desde que eu voltei Para o Brasil Está tudo nessa faixa Aqui De 20 e poucos 30 dólares Então A receita Que eu já ganhei Com o meu canal Até hoje Foram 2.209 dólares E 97 centavos Foi isso Que eu ganhei Desde outubro De 2018 Até agora Janeiro De 2024 2.209 dólares E 97 Vamos fazer a conta 2.209 9,97 Eu já ganhei 10 mil reais 866 E 86 centavos Com o meu canal Então Ganhei já Mais de 10 mil reais Então É bobo É trouxa Estou aqui fazendo vídeo Falando besteira Mas Pô Me monetizou Estou 10 mil reais Mais rico O que que dá para comprar Com 10 mil reais Amor? Dá para comprar um iPhone Segundo a A minha esposa Será que dá mesmo? Vamos ver aqui agora Está em qual iPhone? Está no 15? Vou abrir uma Nova aba aqui iPhone 15 Ah, dá para comprar um iPhone Legal Dá para comprar um iPhone Pro Aqui nas casas do Bahia Ainda sobra dinheiro Para comprar capinha E película Então Daria para eu comprar Um iPhone Segundo a minha esposa Eu não compraria Nesse preço não Meu último iPhone Foi o iPhone 8 Que eu comprei Quando eu morava Nos Estados Unidos Então É isso aí Quem quiser Começar um canal Começar a criar conteúdo Faça isso Por amor Por paixão Faça sobre uma coisa Que você gosta de falar Porque se não É Só nesse período aqui Até monetizar seu canal Você não vai ver retorno nenhum Você vai desanimar E vai parar de produzir conteúdo Antes mesmo de ter começado Então eu estou muito tempo Nessa jornada aí 2018 até 2024 Cinco anos e meio Quase seis anos aí Beleza? Então é isso aí Pesada Muito obrigado A todos que assistem o canal Que deixam um curtir Que deixam um like Que mandem esse vídeo Para os amigos Beleza? Quer entrar no nosso grupo De oás de investimento Link na descrição Quer saber mais Sobre o meu curso De investimento Como eu saí de endividado E virei investidor Link aqui na descrição Quer me seguir no Instagram Arroba Iago Driver Valeu Tchau, tchau